Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Bruna, tenho 21 anos e estou representando a minha empresa, Grupo Betiolo, no Musa do Comércio. Bom, a pergunta é, por que eu devo ser escolhida a Musa do Comércio? Acredito que sim, a beleza influencia, mas acredito que a gente tem que ter um bom atendimento, atender os nossos clientes muito bem, ter simplicidade, ter empatia no nosso dia a dia e dar o nosso melhor. Por isso, conto com o voto de cada um de vocês. Um grande beijo e muito obrigada.